Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre ordem alfabética. Vocês precisarão pegar o livro de língua portuguesa e abri-lo na página 25, depois na página 26, depois na página 27 e depois a página 28. O tema então, ordem alfabética, significa falar sobre todas as letras do alfabeto. Olhem aqui todas as letras do alfabeto em ordem. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora, se a gente pudesse escrever palavras para descobrir em que ordem essas palavras estariam, seria mais ou menos assim. Vamos escrever aí a palavra alunos, carta, história, leitor. Alunos, carta, história e leitor. Essas quatro palavras, elas estão em ordem alfabética. Sabe por quê? Primeiro veio a palavra alunos, que começa com A. Depois não tem nenhuma palavra com B, não tem nenhuma palavra com C, não tem nenhuma... Opa! Tem sim uma palavra com C, carta. Então, essa seria a segunda palavra em ordem dessas quatro que a gente está falando. Depois do C, não tem nenhuma palavra com D, depois não tem nenhuma palavra com E, não tem nenhuma palavra com F, não tem nenhuma palavra com G, opa! Tem uma palavra com H. Então, essa seria a palavra em ordem alfabética dessas que nós estamos analisando. Depois, não tem nenhuma palavra com I, não tem nenhuma palavra com J, não tem nenhuma palavra com K, mas tem uma palavra com L, leitor. Então, as palavras ficaram em ordem alfabética. Vamos ver? A palavra que começa com A, alunos. A palavra que começa com C, carta. A palavra que começa com H, história. A palavra que começa com L, leitor. Muito bem! E se a gente pudesse ver, palavras... Essas palavras aqui, atenção! Papagaio, bola, sorvete e melancia. Essas quatro palavras. Como é que eu poderia organizar essas palavras na ordem alfabética? Eu pegaria, então, a primeira palavra que deveria começar com A. Tem alguma palavra aí que começa com A? Não. Então, tá. Então, uma palavra que começa com B. Tem alguma palavra que começa com B? Tem! Bola! Então, bola é a primeira palavra dessa sequência. Tem alguma palavra que começa com C? Não. Com D? Não. Com E? Não. Com F? Não. Com G? Não. Com H? Não. Com I? Não. Com J? Não. Com K? Não. Com L? Não. Com M? Tem! Melancia! Então, essa seria a nossa segunda palavra na sequência. Com N? Não. Com O? Não. Com P? Sim! Papagaio! Essa seria a terceira palavra na sequência. Com Q? Não. Com Q? Não. Com Q? Não. Com Q? Não. Com S? Sim! A palavra sorvete. Essa seria a quarta palavra na sequência. Perceberam como a gente consegue analisar as palavras em ordem alfabética? Então, ficou bola, melancia, papagaio e sorvete. A gente usa a ordem alfabética em muitas situações. Por exemplo, quando a professora vai fazer a chamada na sala. Os nomes das crianças da sala de aula estão em ordem alfabética. E também, quando, por exemplo, nós vamos fazer uma lista, por exemplo, de crianças para um aniversário. Você pode também fazer em ordem alfabética. Vamos lembrar. Outra situação que a gente usa a ordem alfabética é o dicionário. Dicionário é esse livrinho aqui. É um livrinho bem gordinho, porque tem todas as palavras ou a maioria das palavras da língua portuguesa. Cada página do dicionário é de uma letra e essas páginas respeitam a sequência de ordem alfabética. Então, se você abrir o dicionário, vai ter a sequência. Palavras com A, depois palavras com B, depois palavras com C e assim por diante. É uma outra situação em que a gente usa a ordem alfabética. Agora, nós vamos fazer juntos algumas atividades e vocês precisam também fazer comigo. Vamos aproveitar para fazer a leitura juntos. Então, crianças, para a nossa aula de língua portuguesa, nós vamos trabalhar, então, a página 26, agora juntos, tá bom? Vamos fazer a leitura juntos? Número 3. Esta é uma página de um álbum de figurinhas. Escreva o nome dos animais em ordem alfabética. Nós temos o primeiro animal formiga, minhoca, centopeia, lagartixa, abelha, taturana, joaninha, aranha, tatuzinho, gafanhoto, grilo e lesma. Vamos escrever essas palavras em ordem alfabética? Vamos lá? A primeira palavra, a primeira letra do alfabeto seria A. É A. Qual é a palavra, então, aí, ou a figura que começa com A? Alguém falou abelha? Sim, abelha. A-be-lha. Muito bem, é a primeira palavra que nós escrevemos com A. Só que tem uma coisa, gente. Tem outra palavra, também, que se escreve com A. É aranha. Como que eu vou fazer para descobrir, entre abelha e aranha, qual vem primeiro? As duas começam com A. Ok. Mas, a segunda letra de abelha é B. E a segunda letra de aranha é R. Quem vem primeiro no alfabeto? O B ou R? Sim, é o B. Então, por isso, abelha fica na frente de aranha. Agora, eu quero uma palavrinha que comece com B. Existe alguma palavrinha que começa com B aí? Não. Então, eu preciso procurar uma palavra que começa com C. Nós temos, então, centopeia. formiga. Agora, nós precisamos de uma palavrinha que começa com D. Existe alguma palavra que começa com D? Não. Existe, então, uma palavra que começa com E? Não. Existe uma palavra que começa com F? Sim. Formiga. Muito bem. Existe alguma palavra que começa com G? Sim. Gafanhoto. 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 Próxima palavra. Tem alguma que começa com H? Opa, tia Aninha, tem duas palavras que começam com G. O gafanhoto e o grilo. Ai, meu Deus, qual será que vem primeiro? As duas começam com G. Ok. A segunda letra de gafanhoto é A. A segunda letra de grilo é R. O que vem primeiro? O A ou o R na ordem alfabética? Sim, o A. Então, por isso, gafanhoto fica na frente do grilo. Depois, tem alguma palavra que começa com H? Não. Com I? Não. E com J? Sim, joaninha. Então, eu vou escrever aqui, joaninha. Depois de joaninha, tem alguma palavra que começa com K? Não. Mas com L tem duas palavras, tia Aninha. Tem lagarta e lesma. Bom, as duas começam com L. Mas em lagarta, a segunda letrinha é A. Em lesma, a segunda letrinha é E. O A sempre vem na frente do E na ordem alfabética. Então, primeiro eu vou escrever lagarta. e depois eu vou escrever lesma. Temos, então, agora uma palavra que começa com M? Sim, minhoca. Então, eu vou escrever minhoca. Tem alguma que começa com N? Não. Com O? Não. Com P? Não. Com R? Com Q? Não. Com R? Não. Com S? Não. Com T? Temos duas. Taturana e Tatuzinho. Ah! E vamos analisar as duas? As duas começam com T. Ok. As duas tem a segunda letra A. Ok. As duas tem a terceira letra T. Ok. As duas tem a quarta letra U. Ok. Então, eu tenho que analisar a quinta letra. As duas tem... Opa! Taturana, a quinta letra é R. Tatuzinho, a quinta letra é Z. Qual letra vem primeiro no alfabeto? É o R. Então, por isso, Taturana... Eu vou escrever primeiro que Tatuzinho. Tudo bem? Taturana e Tatuzinho. Agora vamos para a próxima página. Crianças, agora eu estou na página 27. Vamos lá comigo fazer a leitura. Número 4. Observe os livros de Juliana. Ela tem O Grúfalo. Ela tem Caco, Coelho, Adora Ler. Ela tem Menina Bonita do Laço de Fita. Ela tem Arara e o Guaraná. Ela tem Quem Tem Medo de Que? Letra A. Dedinho junto comigo na leitura. Se Juliana quiser organizar os livros em ordem alfabética, qual será a ordem com base na numeração indicada? Vamos lá? O primeiro livro que ela poderia organizar seria A, Arara e o Guaraná. Porque começa com A. Então, eu colocaria o 4 aqui. Depois, eu colocaria... Bom, algum livro que começasse com B. Não tem. E com C? Tem. Caco, Coelho, Adora Ler. Então, eu colocaria o 2. Depois, eu colocaria o D. Tem algum livro que começa com D? Não. Com E? Não. Com F? Não. Com G? Não. Com H? Não. Com I? Não. Com J? Não. Com K? Não. Com L? Não. Com M? Olha! Menina Bonita do Laço de Fita. Começa com M. Então, eu colocaria o 3. Depois, com N? Não. Com O? Olha! Ô, grúfalo! Então, eu colocaria 1. Com P? Não. Com Q? Olha! Quem tem medo de quê? Então, eu completaria a sequência com 5. Depois, vocês poderão escrever essa sequência na letra B. Continuando a nossa atividade de português, letra C. Juliana ganhou o livro ao lado. Onde ela deveria encaixar esse novo livro para manter a estante organizada? O livro é... É meu. Não empresto. Veja bem. É. Vamos lá. Será... Onde será que eu posso encaixar este livro na estante dela? Eu posso encaixar entre a arara e o guaraná. A ou entre Caco Coelho adora ler, porque depois do C tem que ter algum livro com D. Não tem nenhum com D. Aí, eu posso colocar o livro dela. É meu. Não empresta. Começa com E. Depois, eu penso que a gente pode colocar entre esses dois livros. Entre Caco Coelho adora ler e Menina Bonita. Do laço do laço de frita. Por quê, gente? Porque Caco começa com C. Não tem nenhum livro que começa com D. Aí, eu colocaria. É meu não empresto, que começa com E. Depois, em sequência, o outro livro mais próximo é esse, que começa com M. Ok? Façam, então, as outras páginas e terminamos a nossa aula. E aí, eu vou colocar o livro que começa com Caco Coelho adora ler e Menina Bonita. Obrigado.